Bom pessoal, agora já conseguindo coordenar um pouquinho as palavras, juntar Lé com Cré e com os pensamentos um pouquinho mais concatenados, eu posso fazer esse vídeo e manter esse vídeo aqui no canal, tá? Importante, esse vídeo se dirige às pessoas que compõem as minhas 100 visualizações diárias e que assistem os meus vídeos na íntegra, mesmo tendo pouquíssimas visualizações, as poucas visualizações que eu tenho são de pessoas que assistem os meus vídeos praticamente na íntegra, tá? Beleza? Então é a essas pessoas que eu dirijo essas palavras, por quê? Porque essas pessoas que me assistem, gostam de mim e me respeitam, me questionaram acerca da minha participação na última live do suboficial Farias, ponto final. Gente, acho importante começar essa minha fala com o seguinte dizer, não se combate fogo com enxofre, não se combate fogo com gasolina, não se combate satanás com Belzebú, essa é minha opinião. Acho importante todos saberem que eu respeito pra caramba o suboficial Farias, mesmo sendo de direita, sendo um nacionalista, não importa. E por que eu respeito o suboficial Farias? Porque eu tive a oportunidade de ver o ponto de vista dele, expresso em um vídeo feito por ele, pra Marlúcia, falando a respeito daquele juiz chiapano, né? Mesmo sendo de direita, ele não consegue, ele não concebe a possibilidade de que estes aproveitadores aproveitadores enredem as pessoas com os seus discursos malucos, né? Hoje em dia, todo mundo tá utilizando espiritualidade, ufologia, religião, teorias da conspiração pra fundamentar a política à direita do espectro político, tá? São coisas absurdas que as pessoas falam. Falam a respeito de mortes, falam a respeito de Guantanamo, falam a respeito de túneis, falam a respeito de Operação Storm, falam... Gente, falam coisas que são assombrosas e que não se provam, né? E ainda essas pessoas fazem questão de dizer, olha, você não vai encontrar essa informação na mídia, por que a mídia não revela? Não, não. Pera aí. Eu acho importante a gente sempre citar as fontes. E no momento em que eu vi aquele vídeo, eu gostei. Gostei daquilo que eu vi, gostei daquilo que eu ouvi, porque eu percebi que é uma pessoa absolutamente lúcida e que acredita que não se vende à direita a qualquer preço. Não é porque as pessoas estão à direita do espectro político que a gente vai aceitar qualquer tipo de lorota e qualquer tipo de baboseira, né? Bobajarada. Ponto. É aquilo que eu disse em outros vídeos. mesmo sendo de direita, ele combate essas lideranças isoladas que ao invés de estarem ao lado das pessoas nesse momento crítico, se colocam como salvadores da pátria ou ainda como, como é que se pode dizer, se colocam ainda como messi... Não é uma postura messiânica estranhíssima. Ponto final. Acabou. O suboficial Farias recebeu meu aplauso também por ser alguém extremamente bem coordenado, bem relacionado e que pode e que tem acesso àquilo que a grande maioria das pessoas simples como nós não tem e de ter comprado a briga de pessoas que estão tentando simplesmente sobreviver nesse YouTube, como a Iris e tantos outros aí, que são pessoas que estão tentando sobreviver de fato nesse YouTube. Agora, ele também não tem culpa também de permitir que pessoas pouco recomendáveis se aproximem dele, né? E eu não vou ser o sujeito, não vou ser eu o sujeito a pegar o meu WhatsApp e dizer olha fulano, a pessoa de quem você está se aproximando não é recomendável. Olha fulano, esse sujeito a quem você cedeu moderação é um dos principais assediadores da internet, é um dos principais criminosos virtuais dos quais já se teve notícia, né? Que cometeu ataques e comete ataques contra as mulheres em níveis jamais vistos até aqui. Eu não vou fazer isso. Eu acho que as pessoas têm a oportunidade de pegar, abre o canal, dá uma olhadinha, verifica lá. Claro que cada um pode tirar o que quiser também, mas eu não sou desse tipo. Nunca fui, né? Então eu não quero. Hoje pela manhã eu participei de uma live do suboficial Farias, cumprimentei o youtuber, né? Farias. E no momento em que eu percebi a presença de alguém que eu nem sequer cito o nome, porque eu acho que não cabe na minha boca, e percebi que essa pessoa falava a meu respeito, eu retratei o meu comentário e me retirei, me desinscrevi e vou seguir minha vida por aqui, né? Nós estamos falando a respeito de duas faces da mesma moeda, uma do gênero feminino, que mora no Uruguai, e outra do gênero masculino, que mora no Rio de Janeiro, ponto. São absolutamente equivalentes. E na minha opinião, quando um homem comete essas atrocidades, ele é absolutamente injustificável. Minha questão com a Ângela, se vocês ouvirem com atenção ao áudio que ela fez, Daniel, o falso profeta, você vai ver que é uma questão muito mais de ressentimento, né? Ah, ela falou da irmã Catinha, ela falou do irmão Damião, ela falou da cenoura, ela falou da foto da xerequinha, ela falou da minha amiga Márcia, ela falou da Josi, falou, se eu não me engano, da Marlúcia, naquele áudio. Então, o ressentimento dela, se você perceber, ele não passa por mim, ele passa por essas pessoas e por uma eventual proximidade minha dessas pessoas, tal e coisa. Mas isso não justifica. A Ângela já atacou pessoas que são importantíssimas para mim. Como, por exemplo, a Márcia. A Márcia é uma amiga minha de dentro de casa, literalmente de dentro de casa, em termos virtuais. É alguém que eu conheço e que eu sei o que aconteceu de fato. Eu estava presente em grande parte desses eventos e eu não admito e eu não concordo com absolutamente nada das coisas que ela diz a respeito de grande parte dessas pessoas. Sabe? Então, acho que quer ser justiceira, seja justiceira, mas seja correta. Me liga, pega o telefone, como eu disse, porque tem o meu telefone e pergunta, olha, Daniel, por que você defende? O que é que você sabe que eu não sei? Por que é que eu não devo falar a respeito dessa ou daquela outra pessoa? Bom, então é isso, pessoal. Quero dizer a todos vocês que minhas questões aqui resolverei eu, ponto final. final, não estou nesta engrenagem, não faço parte dessa engrenagem, me retirei. No momento em que eu percebi que trevas densas dali se aproximavam, eu acho que a partir de agora ele vai perceber, lendo os comentários, se ele lê os comentários dos seus próprios vídeos, ele vai perceber que a associação a qual ele se propôs é uma associação que não cabe. E até eu acredito que este outro youtuber que ataca mulheres, esse sim, esse barra pesadíssima, se ele realmente tiver interesse de que a justiça seja feita em relação à Ângela, ele vai se afastar, ele vai permitir que o suboficial Farias faça o seu trabalho com idoneidade, com limpeza, com transparência, sem o comprometimento, sem se macular pela sua presença ali. Mas é isso, desejo do fundo do meu coração toda sorte de bênção e todo sucesso para o suboficial Farias. Eu acho que ele é um cara que, meu, sabe? Uma pessoa que se prontifica, sabe? Uma pessoa que se prontifica a entrar nessas situações para resolver questões para as pessoas é uma pessoa que merece todo o nosso respeito. Vocês sabem como o YouTube é, vocês sabem, principalmente vocês sabem como esse nicho é perigoso, vocês sabem como esse nosso nicho aqui é barra pesada. Aqui não é ninguém, aqui ninguém é criança, né? Aqui ninguém é, aqui é, putz, aqui é para, sabe? Aqui é para gente madura, aqui é para gente, sabe? Rodada na vida, gente que tem traquejo na questão da treta. Isso aqui não é para peixe pequeno, isso aqui não é brinquedo. E de repente você tem alguém que se propõe a sair do conforto do seu momento de vida para assumir essas brigas porque sabe que pode resolver, essa pessoa merece o meu respeito. Tá bom? Na sequência eu dou mais opiniões a respeito disso. Meu grande abraço a todos, meu respeito a todos. E fechando aqui, não me associo com Satanás para combater Beuzebú. Abraço!